E à noite de ontem, os alunos da disciplina de comunicação na moda do curso de publicidade e propaganda, que é realizado à distância, fizeram o encerramento do semestre. No prédio Arenito, foi realizado o quarto Brand Fashion, exposição de novos produtos e marcas criados pelos alunos ao longo do semestre, a partir dos conceitos de branding e comunicação. Alguns estudantes já estão comercializando seus produtos em blogs e lojas. A mostra é uma demonstração física dos produtos, onde pode ser conferido o acabamento e os detalhes de cada um.